Boa noite a todos, meu nome é Jaqueline, eu vou agora falar um pouco sobre o artigo que nós escrevemos para apresentar nesse congresso, escrevo juntamente com o Renato Nunes, somos mestrandos em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Inicialmente gostaria de agradecer pela possibilidade de apresentar esse trabalho no segundo congresso ibero-americano sobre novos desafios jurídicos, estamos muito agradecidos por essa oportunidade. Bom, nosso artigo é intitulado Aspectos Centrais da Teoria do Diálogo das Fontes e sua aplicação como instrumento para superação de antinomias. Por muito tempo se falou na necessidade de superação das antinomias, que diante de uma norma conflitante com a outra, uma deveria ser excluída. E aí a literatura jurídica é vasta no sentido de oferecer possíveis soluções diante dessa questão. O objetivo do nosso trabalho foi trazer a doutrina da jurista Cláudia Lima Martins, que ela vai falar sobre o diálogo das fontes. Essa teoria foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro por meio dessa autora, inspirada no seu mestre alemão Erick Jaime. E essa teoria do diálogo das fontes, ela vai falar basicamente que é possível que essas normas aparentemente em conflito, elas possam ser analisadas de forma harmônica e até mesmo de forma a uma complementar a outra. E dessa forma, a gente tem que, conferindo a elas uma interpretação conforme a Constituição, é possível sim a coexistência de ambas essas normas. O objetivo desse vídeo não é esgotar a temática do nosso artigo, é apenas dar uma introdução àqueles que estão no evento do que será tratado no nosso artigo. Desejamos a todos um excelente evento e novamente agradecemos pela possibilidade. Um abraço a todos!